Pessoas com sintomas de resfriado, ainda que sem febre ou falta de ar, devem ficar isoladas? Todas as pessoas hoje que apresentarem qualquer sintoma, mesmo resfriado comum, devem ser consideradas como portadora do Covid, ou seja, do coronavírus, e devem ser mantidas sem isolamento. Se em uma casa há mais de uma pessoa contaminada, o isolamento deve ser em cômodos diferentes? Se duas pessoas já pegarem, que isso não é incomum, podem até mais na mesma família, elas podem compartilhar dos mesmos aposentos sem problema maior. Animais de estimação transmitem o vírus? Nós não temos nenhuma referência do coronavírus passando para animaizinhos e os animaizinhos passando para a gente. Houve uma referência na China, mais precisamente em Hong Kong, em que um cachorro foi identificado com o coronavírus mutante, o Covid-19, mas ele não tinha sintomas e a quantidade de vírus era menor.